A Secretaria Municipal de Cultura promove durante todo o ano o Circo Cultural Itinerante, que ficará cerca de dois meses em cada bairro da cidade. Nele serão apresentadas diversas atrações artísticas, como cinema, desenhos animados e muita música. O pessoal vai poder aproveitar um gostoso forró. Quem vai animar esse forró vai ser a dupla, Tony e Johnny. E no domingo pela manhã a gente vai ter também uma parte de recreação com as crianças, com palhaço pimpão e fumaça. A programação vai ser de acordo com a necessidade da comunidade local. A gente está montando aí, por exemplo, vai ter jogos de troco, vai ter artesanato. Isso aí ao longo dos meses a gente vai dando programação.